Fala meus bigs, 400 quilos aqui na área e mais um, calma aí não, não é mais um não. Fala meus bigs, aí, seletiva pra CBP hoje do quilão, tá, da minha liga, então tá on, 30 times e clica no link aí pra acompanhar e sigam os patrocinadores hoje da Cash Unicatec. Tchau. 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 que se inscreveu na seletiva entre os enviados. Vou fazer o sorteio da tabela já já, só um minuto, galera. Só vou fazer a divulgação. Boa noite. Bora o que, peçanha? Ficar na moral, porra. Ó, galerinha, quem tomou ban? Não tenho culpa, não tenho como resolver. Tá? Não quero comentarista, irmão. Então, vamos lá. Segundo a rede social, salve aí o Dougzinho. Galerinha, vamos lá. Deu 30 times, tá? Fechar aqui o negócio dos códigos. Recurso, não. Tá, isso aqui fica. Tá. É isso. Ó, galerinha, deu 30 times aqui, ó. No esquema, tudo na ordemzinha. Pode acompanhar aí. 30 times. Bateu. Tá, vou embaralhar 3 vezes. Sabe como é que funciona o esquema. Não quero comentarista ou cabaço. Um, dois, três. Vamos lá iniciar. Dois, três, quatro, cinco fases, né? Os mapinhas estão aqui. Tá, todos os mapas do competitivo. Os sete mapas. Sortear agora. Down, Blow, Sand, Mid e Sentry, a final. Então, que é os mapas antigos, né? Pra galera. E a Sentry Benz só na final. Só pra definir aí que vai ser primeiro do grupo ou não. Tá? Tá maneiro. Down, Blow City. Felicidade de muita gente. Pô, pegamos as seletivas aí. Tudo hospital de primeira. Caramba, mano. Tava foda. Sandstorm. Mid Down. Na semi. E a final, o Sentry Benz, né? Sentry. Vamos iniciar o torneio. Já vou divulgar a tabela pra geral, né? Deixa eu voltar aqui pro PB. Servidor 40. Todo mundo sabe. Nada de 35, né? Galerinha. Para de viajar. Para de viajar. Aqui, ó. Ai, ai. Calma aí. Deixa eu dar um bagulho de tabela aqui nessa porquê. Deixa eu ver se vai ter jogo bom. Tem do time aqui do... Do MZN. Que é o VK, ó. E Voyagem. Jogo bom e se forjados não vai. Mas nem já passou. Tá ligado? Tem outro time que teve cara banido que saiu fora. Não sei. Quem são? Time 17. Mil, não sei o que. Não sei o que é lá. Tem ninguém até lá na sala dos caras. Eu já vou passar o BSL. Acho que é esse time mesmo. Time 6. O trem. Cadê o trem? O trem. Aqui não tá. Bom de ralo. Fala aí, meu cria. Qual é a sala? Já dá o papo. Não sei não, não sei não. Precisa de ser não. Oh, já tá maneirinho. Joguinho bom, hein. É que não. Vai ter lá. Só não tem esse foco. Você tá vendo aqui não, velho. Os caras tá cheatados. É. Calma aí que o pessoal da On Game tá olhando. E tá vendo? Vou já pedir o banimento aqui. Pera aí. Já veio. Não, pera aí. Aí, galera. Tem cupom pra vocês aí, tá? Da galera do chat. Fala aí, quer falar comigo? Alguma parada aí, vocês? Não, tamo de boa. Tá de boa? Já, já, já. Tem uma vaga pra jogar aí? Já era. Não tem como. Porque é seletivo o bagulho. Tá um pouco sentado, pô. Tô zoando. Já é. É o Spud aí, é o Spud aí? É o Spud aí que tá rindo aí, esse. Que fala. É porque... É porque o cara é de reserva do Flow. Já pode começar aqui ou não? Já pode começar aqui ou não? Já pode começar aqui? Já deve começar. Deve começar. Já pode não. Vocês já tinham que ter começado. Vou pedir, ó. Ó, vocês estão ligados que isso é seletivo, esse não é semanalzinho, não bagulho de amizade, não. Bagulho aqui, nego quer fuder um com o outro. Então, meu irmão. Então, parceiro, joga. Bora, filho do Bill! Bora, filho do Bill! Que pedido pelo Rock, mano. Pô, eu também, velho. Bora, mulher do Bill! Pelo Rock, a gente boa. Channel switched. Microphone muted. Mano, eu vou até ativar uma áudio aqui, velho. Só que isso é uma bosta. Qual o time deles aqui? Calma aí, tio. Vou ativar qual? Time 15. Vamos ver o time 15. E aí, dá pra começar logo isso, mano? Não, dá, não. Tá tudo aqui na sala. Faltam os amigos lá. Tem uma faca nessa conta falida. Aí, agora não sei. Time 6. Bora forte, bora, Kaique. Bora, Magrão. Bora, Grandel. Já vou passar. O Kaique, você não vai tirar o templay não, né? Pera aí. Eu não vou jogar com o Kaique pra não tirar não. Vai dar a moralzinha mesmo. Não tem não, Kaique. É pra trocar. Aí, parabéns pela vitória, hein. Que porra é essa? Que música é essa, galera? Que é mal, galera. Que a garoa no mic. Pô, mó musicão rolando aqui, mano. Do bagulho de propaganda. Cagaram no mic. Quilão, eu sou seu fã, você pode me dar um autógrafo? Hum, de dar um autógrafo. Já é, Quilão, diz o meu, eu vou te achar. E aí, Quilão, como é que... E meu hitblock aqui não quer abrir, como é que eu faço, mano? Pra trocar isso aí, fala comigo. Já era, banido. É difícil, mano. Quilão, tá dando acesso bloqueado aqui, e agora, rei? Ah, não, mano. Como eu tiro essa porra dessa música aqui de propaganda, mano? Desativa, galera, vai ter que ficar parado. Tem que ver isso aí, mano. Tem que ver isso aí, mano. Logo no hitblock aí, rapaziada. Logo no hitblock aí, rapaziada. Irmão, vou ficar zoando, vou pedir o ban de vocês. Eu vou logar não, mano. Eu, hein. O Kalid não vai jogar não, Quilão. Dá pra no Kalid... Aí, como é que vocês estão se sentindo aí ganhar a partida aí, mano? Ganhar, mano? Aí, mano. Fala aí, fala aí, irmão. É que o cara tava com item aqui na conta, dentro do servidor, mas não tava conseguindo, mas ele relogou. Só relogar aí consegue, isso. Valeu. Valeu. Channel switched. Microphone muted. Entrou aí, mano. E, mano, a tabela tá errada aí, galera. Vou passar a tabela certa aí. Vai ter lá aqui, cara. Pô, irmão, vai ter lá aqui. Pô, vai ter lá aqui. Fala aí, Romagaga. Passou, passou. Romagaga, como é que você se sente aí que o Kalid te abandonou? Boa. Pra jogar contra os caras. Pera aí que eu tenho que fazer um bagulho aqui, porra. Agora tá liberado pra jogar. Precisa atenção, pô. Você tá avançando, eu roubei pra caralho na lixira. Miseria no meu aluno, cara. Eu vai e vou bate também. Ok, let's go. Não bate caminhão, tá batendo dois caminhão. Bate lixira dois. Fire in the hole. Fire in the hole. Nada bom, Mike, nada bom aí, VH. Alvei, lixira A e... Alvei, lixira B, quer dizer. Miseria no meu aluno. Miseria no meu aluno. Fica fake com o VH. Como é que eu boto a Miseria no meu aluno? Alguém fica esculpado aí pra mim. Espera. Fire in the hole. Caiu no meu aluno. Take it. A bomba, a bomba. Olha as calcinhas. Olha as calcinhas. É isso, Romagaga. Ah, tem. Ah, avançou, 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 avançou. Peguei meio, peguei meio. Peguei um. Peguei o do ao meio, peguei o do ao meio. Eu peguei um, tem outro lixira ralpado. Calma, calma, calma. Fazer bomba aí. Vai aí, Jack. Fire in the hole. É isso, o maluco deu mole, né, mano. Deu dorado. A gente sempre pede pro... Fire in the hole. A galera... Matei. Ficou roubado. Morri, morri. Rapaz. Não, mano, não. Arrraba, porra. Morri, morri. Claro que morri. O meu filho da puta. Andrata. Ah, bem, mano. Do ao meio aí. Tem do ao meio aí, ó. Pegou a... Pô, meu. Próximo alão eu quero ver dia 3 e 4 de dezembro, hein. Terça-feira eu vou ter uma reunião com o pessoal lá da arena. Pra gente fechar os últimos detalhes. Planta, 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 planta. Ninguém viu, mano. Agora viu, mano. Boa, pegou o X1. Bomba foi plantada. Embaixo, né? Boa, fechado. Boa, amassa, amassa. Amassou, velho. É, é isso aí. Para ali, né? Vou muito. Ok, vamos. O VH domina o café. Olha, joga na manha, pô. Joga na manha, tá bem? Joga na manha, caralho, pô. Para, pode estar avançado o café aí. Se liga aí. Caminhão tá avançado. Tá avançado o café? Deixa o moleque, deixa o moleque. Deu mole, já era. Fudeu a porra toda, fudeu a seletiva, fudeu uma parada. Dois caminhão. Aí eu passei. Ralf e B. Ralf e B. Fire in the hall. Ralf e B na H&M. Fire in the hall. Meia, 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 meia. Recuado, recuado. Não tem o D1 do bombe. Ralfado. Fire in the hall. Pega ele. É isso. Fire in the hall. Fire in the hall. Peguei quadrado, tem dois quadrados, tem mais dois quadrados. Peguei um. Olha onde eu acho que está aí, Neil. Tô olhando, tô olhando. Com a caçada. Mano, quem tem bomba vem pro fundo. Sai, Kelso. Boa, Jack. Ó, tem cinco. Peguei, peguei. Bota, velho. Puxa aí. Bomb. Bomb. Tá, relax, relax, Neil. Eu e tudo tudo tudo. Peguei, 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 peguei. É isso, porra. Sem porra. Joga na cama, pô. Os caras tá fobados. Os caras tá abrindo mira igual a Mongó. Tá dando back rápido, porra. Vamos se morrer. Esses caras erram, porra. Fire in the hall. Onde eu faço maluco, eu tinha nada a ver com a parada. Galera, lembra que essa seletiva aqui vai tá no meu canal do YouTube. Tá aí, ó. O link do canal. Pode agora tentar fazer jogo. Tempo, você avançou aí ou não? Vem no A, tô em no A com VGR aqui, mano. Vem no A, pode me jota. Na Lampoide, eu deixo. Calma aí, velho. Eu vou tentar puxar a mira pra você. Ó, vou fazer uma bombinha na antiga do A. Tão sofrendo. Tão de HP, ele. Onde HP, ele de dual aqui, tá? Pera aí, relaxa aí, relaxa aí. Vou fazer uma bomba mesmo. Fire in the hall. Fire in the hall. Olha o boi, olha o boi aí, ó. Estoura esse boi logo. Olha lá, foi. Ai, galera. Até 9h45, se não W.O. Ou joga 4 W.O., tá? Só pra falar aí. O moleque tá reclamando já. Tão logando ali, né? Valeu. Ou dois rifles e dois aqui de cheiro. Vem, 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 não. Tô aí, tô contigo, meu. Bora, 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 BH. Eu tô aqui de cheiro. Ah, morri, morri. Vem, 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 ligeiro, ligeiro. Em cima, em cima. Peguei. Boa, BH, jogou muito. Embaixo, quadrado. Dois, 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 dois. Dois quadrados, dois quadrados, dois quadrados. Sobe, BH. Peguei. Ó, vira, 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 vira. Não troca, amigão. Tô com um, tô com um. Volte, volta, volta. Pode armar, pode armar a bomba já, BH. Já vai direto, vai direto, vai direto, irmão. Ninguém te viu. Bomba foi plantada. E aí, eu tenho bomba? Dois, dois quadrados. Tem, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Faz uma bomba bugada, onde que tem? Fica mirado. Ai, cobeu, 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 cobeu a porta. Bomba, bomba. Vai. Porta. Eita, papai. Boa, 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 pô. Dá pra ter feito essa granada, viu? Olha o Fausto Kidano, esse gordinho. Farm de field. Que droga suave, pô. Dá pra ter ganhado aí, ô, Nil. Se não dá cara, era GG, Nil. Então, foi o que eu falei no chato. Não dá pra ter pra cara, não, pô. Vai, sabe qual é a parada, mané? Que nego time fazia? Eu vi. O cara, porra, viu? Porra, tá desconfiado com vontade de hacker, mano. Já abandona, já fala. Ó, mano, não vou jogar mais, não. Já fala com organização, mano. Aí, babo que eu tô de hacker no time, parceiro. Ó, não quero ser praticado por causa do cara, não. Nick é tal. E aí, eu sou filho. Peguei dual, peguei dual. Peguei dual? Peguei dual. Ó, você tá meio quadrado mesmo. Quadrado? Meio, olho. Meio, meio, meio. Ah, tá no bomba, velho. Tem dois aqui pro lado esquerdo, aqui no meio, tá? Pode abrir a mira se quiser, tem dois meios. Se tu quiser abrir de rip, é melhor do que o de dog. Ele tá ali na escada, ele tá pro lado da escada, aqui no meio. Deve eu pescar ele lá, ô. Tem, tem. Você tá, pode avarar a porta, tá ligado? A porta da esquerda. Fire in the hole. Fire in the hole. Fire in the hole. Vou bater lixeira agora. Vamos bater lixeira, bomba lixeira. Splash, quer dizer. Esse aqui, um HP lixeira. Casa mata. Casa mata. Um HP. 69, cara. Bomba, bomba. Bomba. Ai, morri. Calha de mal. Mano, deixa eu ficar pular, véi. Tá com dois de HP. Um, dois com um de HP, pô. Ai, que coisa que ganha. Dá lixeira. Olha essa bala, viado. Tem mais um ali, tá? Ai, 15 já, véi. Eu tô muito longe pro ar, véi. Quem tá aí é o... É o Jack. Larga esse caminhão, larga esse caminhão. Larga esse caminhão de mão, tá ligado? Larga o caminhão de mão, tá ligado? Larguei já. Faz dois ar rápido aí, quem tá com resbalho. Vou fazer bomba aqui na lixeira. Fire in the hole. Fire in the hole. Pode ter avançado cabelo por causa da bomba. Fire in the hole. Fire in the hole. Fetate. Peguei. Boa, VH, tô contigo. Peraí, vem pra contigo. Peguei. Ó o barril, ó o barril. As costas todas é minha, meu. Joga com eles de rifle lá, trocando de longe. E aí, vocês vão jogar ou não, mano? Mano, tá lutando. Fire in the hole. É pra passar os outros outros, ou qual é? Pode passar, Cotinho. Tomaram banho? Aham. Ô, Quatrocento. Claro. O negócio, quando fica, por exemplo, tá monitoramento e andamento. Já tá uns 5 minutos, é porque tá suave, né? Acho que sim, mano. Eu não sei como é que é. Que funciona. Não, pode passar os caras lá, Quatrocento. Já é, galera. Valeu. Valeu, valeu. Alguém morreu aqui pra trászão, né? Não. Caralho, é mó galera dando merda aqui. E aí, galerinha? É pra dar W aí, mano? Contra vocês aí, mano? Eles que não estão aqui, Xuxu. Nós estamos aqui. Eles não estão aqui. Não, mas cadê os caras aqui no TS? Ah, tem que é o 5 no TS? Claro, eu pedi, pô. Valeu, valeu, valeu. E aí, ô, que não? Oi. É o TS? Não, não tá não, mano. Olha, eles estão entrando aí. Estão entrando aqui. Estão entrando aqui, então, Quatrocento. Ok, vamos lá. Agora joga na cama de volta, pô. Não perdeu o round na cama, joga na cama. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Café avançado. Tem que caminhar avançado aí, ó. Fire in the hall! Ano que vem só vai ter mundial, galera. Esse ano não vai ter, não, mano. Ralph B, Ralph B pra caralho. Peguei. Boa. Pegando, pegando. Pegou aonde? Café avançado. Beleza, joga na cama ainda, pô. Tem jogo ainda, relaxa. Fire in the hall! Ah, muito bom. É onde? Valeu do meio. Fire in the hall! Se tiver a burra lá, não vai se doider, mano. Eu peguei. Salve, goi. Peguei aqui. Nossa. Mirado pra você. Tô dentro do ar. Bora, 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 bora. Calma, eu tô com o doiderinho, mano. Peraí. Fire in the hall! Oh, tem calma, tem calma. Quadrada, 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 quadrada. Ó, tem aqui, peguei, peguei, peguei. Quadrada ainda. Procudo é bomba, mano. Eu tenho smoke ainda. Então eu vou ficar, ó, silêncio, silêncio. A arma é a bomba, mano. É de vocês, pô. Estoura esse barril aí. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Vim no corte daqui, ó. Procudo é divina, mano. É de vocês, ó. Vai matar ele lá. Vim no corte, vim no corte. Vim no corte daqui, ó. A porta, rapazinho, gente. Vira a porta, vira a porta, vira a porta. O que foi? Para, deixa eu passar, viado. Ó, o barril. Não, não, não. Falei pra estourar o barril faz tempo, véi. Não, pô. Mas tu podia ter estourado, véi. Eu não preciso fazer o cara também, não. Puta, que pariu, véi. Pô, eu tô gritando em costas, mano. Mira no cara, véi. Mano, mas os caras tá com um de HP, um e o outro ali, viu? Eu tô se posicionando mal ali, tá ligado? Acho que eu tava brigando. Eu já puxei pra mim ali, pro cara vir pra mim perder tempo, pô. Não tinha como ele se ajudar, não, nenhum. Não tava lá nas caixas chorais. É o 2 e 6, eu acho. O que é isso, Moreira? E ela não sabe que é o Caleb, Moreira. Deixa eu pegar o 2 então, Magrão. Oi, peraí. É, o 2 é o Dual, o 6 é meu. Aí que trabalha pro arco. O PSN tá onde, já, mano? Tá perto que é o 2 já? Vou trabalhar pro arco. Vai chegar 10 e meia, mano. Relaxa aí. Só joga aí. Não sei por que você tava preocupado. Mas tá jogando aqui certo, tá ligado? Tá jogando certo. Acho que ela tá andando mole pra caralho, porra. Dá uma olhada no nude da gata aqui, que o bagulho vai animar, peraí. O VGR vai avançar a caminhão junto com o VH, Zé. Eu vou fazer uma bomba... Eu vou gastar meia juí e bomba de início, tá? Vou fazer uma no L, vou fazer uma no... Gê, faz a do post lá. Faz a do post, vou fazer a passagem. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Nada a ele. Nada a ele. Ó, dominamos o caminhão. Vamo fazer o esquema das granadas lá, tá ligado? Bomba, bomba o caminhão. Onde tá o do caminhão? Vem com a tripla. 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 Fiz uma bomba aí, eu falei que tinha avançado. Vem com a tripla. Caçaram uma bomba. 2 e 20, né? Só as bombas, já é? Já é. Tô atrasado aqui. Vamos fazer lixeira aí, Paulo. Ah, mano, avançou meio aí. Tô atrasado. Falei. 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 Eu tô aqui, eu tô aqui. Fire in the hall. Falei. Falei. Vou fazer bomba aí, magrão. Calma aí. O cara não vou atacar. Vou fazer uma no bomba, viu? Pô, errei a bomba, velho. Calma, Angelo. Tem baixo, tem baixo, na escada do quadrado. Tá, mira em baixo. Eu tô mirando em cima. Peguei a. Boa. Tirei a cara, tirei a cara. Tirei a cara. Já é, já é. Se quiser virar, eu faço caixinha. Tirei a cara. Tirei a cara. Tirei e baixo, tá em baixo, vem embaixo ainda. Falei baixo, vem embaixo. Em baixo, vem embaixo, vem embaixo. Poste, casa mata. Poste, casa mata. Bomb, bomb, bomb. Meio, meio. Meio tá avançando café. geto. Tá avançando esquina aí, ó. Tá avançando esquina aí, ó. Já, já. Baixão aí. Acabou de novo. Carro maluco do time dos caras tá entregando pra caralho Eles tem cabine Abri mini embaixo Abri mini Voltava do poste Dá prefire de novo no mesmo esquema Não Dá prefire de novo aí Vai passar mano Passa junto comigo na poste Você tava preparado de trás Mas tava lá mano, os caras tava lá em cima Você prepara ele pra aqui Só pra chamar a atenção Mano, alguém tem que avançar esse meio Vou tentar dar um W meio que rápido E ver se eu pego alguém marotando Para ele Só me ambala do meio A bomba lixeira Avançou embaixo aqui mano Não, aonde? A gente tá atrás do tanque não Tá no seu meio? Vou matar a caminhão Kaique Tem que olhar meio café aí Enquadrado Vem pra esquina mano Vem pra onde? Enquadrado tá Vai pegar Vai pegar em cima do cabelo aqui Ô Kaique vem a cabecinha aqui ó Kaique Vai a perna mano Vê se a cabeça vai mexer aqui ó Não, não, não Não Vamos trabalhar essa varanda aqui Casamar tá bem ralpado Casamar tá bem ralpado Meio Ligo meio Vindo A mano Vira casamar do meio Que isso cara Boa A gente joga pro A mano Se é livre, se é livre Castou bomba A Entrei A Consegue vir pro A, pro fundo A Casamar Vai fazer bomba aí Altei Bebizende Deixa a bomba É que vai entrar com você aí Viado Fire em casa Não, você daí só mira no posto ali mano O cara não avançar nele Tem aqui na lixeira É da lixeira Taca a obra Taca a obra Taca a obra Taca a obra Porta Tira a cara Tira a cara Cruza a coelha retype Ele tá retype O MZN O Kaique Cruza a coelha Bota a cara no fundo ai Fire em uma ruína e oi fica assim fica assim a falta a faltou mais ali mano o cara valeu 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 Ô magrão, vai pro Kaique lá pro A. Eu olho o costa da varanda de vocês aqui. E o cabrinho também, olha. Olha, olha o tudo aqui, relaxa. Esse caí sem meio, mano. Fire in the hall! Fire in the hall! Foca esse A esse meio aí. O moleque tá botando a cara aí toda hora. Tem que ver essa parada aí, Biel. Dura o barril aí, Kaique. Vou mandar lá fora, misericórdia. Andei fora, cuidado dele. Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Tem lixeira, lixeira, Fox. Perdoar? Fire in the hall! Me manda aí, mano. Faz a frente! É, tem dois... Fire in the hall! Fire in the hall! Fire in the hall! Joguei um bom aí, os caras tão dando mole aí. Esse meio bomba aí, Kaique, por cima. Peguei um A. Peguei meio. Mais um A, mais um A na boca aí, na boca. Desceu pro meio, desceu pro meio aí. Entra, Kaique, entra. Entra? Entra. Tem que cobrar aqui, mano. Tentra jogar junto. Vou zerrar o fojo com ele. Ai... Tem cu, velho, tem cu. Quadrado, quadrado. 2x2. Costa, 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 costa. O VGR tá com o DHP. O VGR tá com o DHP. Já com medo, não? Já é? CQC, eu vou estar valido. Próximo round, puxa do A. Não, é porque você não foi de coisa. CQC, tá precisando do Malu, vai agora, velho. Ó, no meio, vocês dois no meio. Espero os caras trabalhar A. Não, eu não vou meio. Vou fazer meu jogo, não vou meio, não vou meio. Fire in the hall! 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 Tá me ouvindo, porra. Vem comigo meio aqui, ó. Assim que os caras pegarem o do A, mano, nós entram esse meio. Tá ligado? Vai lá, irmão. Tem que ter mais um comigo. Fire in the hall! Calma reta. Magrão tá indo aí, Magrão tá indo, eu acho. Tá indo aí, Kaique. A gente só vai entrar nesse meio quando pegar o A, tá ligado? Mas tem que sair de imediato, tá ligado? Tá ficando dois meio, tá? Um da lixeira A e outro do meio. Ó, ralfei um pouco meio. Fica daí, Emzeny. Fica daí mesmo. Tá olhando o caminhão, né, Fox? Puxou do A pro próximo round já, pá, né? Pensei a cabeça vira, Magrão. Não, tem ninguém, não. Ralfei meio de novo. Vou entrar com você, Guilherme. Me cheira do A, me cheira do A. Calma, vou fazer uma bomba. Fiz uma. Espera, Emzeny, espera. Tomei bomba, tomei bomba no pé. Ah, tá bomba. Vem, Emzeny, eu vou bombar sem entrar, viu? Bomb, bomb, bomb. Tem dois, irmão. Tem dois, irmão. Dois me varando. Mano, morreu dois no A, esquece, mano. Peguei meio. Tocou quadrado. Peguei quadrado. Boa. Vamos abrir junto no A e matar o cara do quadrado, já é? Peraí, peraí, que eu tô aqui no ar, irmão. Então, você vai abrir pelo A, eu vou abrir pelo meio, já é? Demorou. Tem dentro do A aqui, ó. Dentro do A tem um. Por favor, não tem ninguém meio. Não, tá na direita. Peguei do meio. Boa, trabalha o cara do A agora. Trabalho com o cara do A. Eu acho que era esse, eu acho que ele... Tem casa mata, viu, irmão? Tem café, tem café também. Só tira a cara, irmão. Casa mato. Os dois Fox assim, não. Foi muito time, cara. Ô Fox, puxa a Pindade e deixa o Magrão Dual. Que isso, cara? Faz isso, faz isso, faz isso. Tá, tá. Eu puxei do A aqui, puxei do A. Puxou o Pindade, velho? Puxou o Pindade? Vamos jogar mais tranquilo. Não, não quero não. Tá tipo... Ah, suave, suave. Rapaziada, deve trabalhar, mano. Nesse mês a gente tem que tirar. Mano, vamos trabalhar a deixeira. A gente não pode tirar nenhum round, meu cara. Vai lá, suave. Vamos pescar uma linha. Segurar um pouco o tempo. Tá difícil, né? Quem vai vir trabalhar barata aqui? Ô galera, segue aí pra fortalecer aí, tá? Tem que o dual, mais dois. Meu PP fechou, meu PP fechou. Quinta, quinta, quinta. Meu PP fechou. Quinta, 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 quinta. Boaithe, ganhou! Mano, a gente tá... 3x1, hein. É um pra empatar, né? É... Opa aí, já volto. 3x1, 3x1, 3x1. O usuário se inscreve no canal. Então, um fake forte investindo nesse A, tá ligado? E focar a varanda e o caminhão, eu acho que dá bom, mano. Tá ligado? Tipo, por exemplo... É que a MZN agora tá de sniper, né? Vou puxar no meio do raio. Então, porque o que eu pensei? Eu ia lá no A, tá ligado? Não de respaldo, tá ligado? A gente parava a mira, marcava normal... É... Vamos fazer uma calma aqui. Rapidinho, bora estar nesse caminhão aí. Vou comer o caminhão aí. Então, irmão, mas faz o seguinte. Vamos comer o caminhão, mas espera. Ó, a gente começa o round marcando pra ver se algum engraçadinho vai avançar, certo? Depois, eu vou fazer um fake lá no ar. Tipo assim, eu tô conseguindo pescar, tá ligado? Tô conseguindo pescar. Se eu pescar, eu vou tentar fazer smoke, granada aqui no ar. Aí vocês comem varanda... Se tiver chitado, vai de ralo, velho. Só presta atenção numa coisa. No mesmo momento que ele pescar, ou sei lá, alguém pescar meio... Mano, já sobe. Porque os cara tá full nerd. Eles tá tipo, mano, jogando quatro, cinco bombas no mesmo lugar, velho. Na hora que eles jogassem bombas na varanda ali, ali vai morrer dois, três caixinhos, velho. Sabe qual que é o esquema? Se eu conseguir pescar, ó... Se eu conseguir pescar... Vai puxar alto, né? Vou. Vai, vou puxador. Então vai varanda você, Mizene. Tipo assim, cravo... Vamos começar o ralo. Eu acho que era bom uma augizinha agora. Senão vai subir varanda. Salve, hotzão. E aí, galera? Aí, ó. Hotzão fazendo aí... Calma, não, deixa que eu vou. Fazer otimizações aí, mano. Domina a varanda aí. Cuidado com o meio. Vai marcar da meio primeiro. Ganharam, Kalid. Tem jogo, Kalid. Ganharam de subir varanda. Se eu pescar... Ganharam. Vai quadrado, fechou? Se eu pescar. Se eu não pescar, vocês colocam o caminho. Eu vou fazer bomba, MZ, linho, coisa. Tô dando bombo. Tô dando P. Tô dando B. Tem quadrado. A porra. Quadrado, quadrado, quadrado. Caralho, meu. Mano, faz jogo pro A, faz jogo pro A. A gente quer ser o aqui, mano. Já é, já é. Bora, bora. Oxi. Avançado costa aqui. Avançado costa. Tão de vida. Quarta esquina. Ajuda aí, Grandel. Ixi, eu tô dentro do A, velho. Tá, mano. Fire in the hole. Puta vez. Paxiu, 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 Paxiu. Piquadrado. Nossa, cara, virou pra bala. Nossa, meu jogo tá travando muito. Que isso, cara? Vai entregar um round, que o Magrão abriu o FB lá na puta. Que pariu, mano. Vão ser... Andei. Bora, bora. Um rodinho, um rodinho. Fire in the hole. Caralho, dolduco travou todo, viado. Ah, mano. Tá trollando esse jogo. Mano, faz isso que eu falei, rapaziada. Confia. Vai lá, Kaique. Avançou. Fire in the hole. 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 Caralho. Presta atenção, rapaziada. Presta atenção. Junta a mira aí. Nenhum cover varanda comigo. Parabéns. Caralho, mano. Calma, mano. Você pegou o FB, mano. Tá vindo bom buscar ali a 4, mano. Era só colocar a mira, velho. O cara avançou. Calma aí, rapaziada. Deixa eu ver se eu peguei um nó aqui. É, desculpe. Desculpe. Tá 4 a 1, galera. Não tô olhando caminhão, hein. Ó, o A tá recuado, rapaziada. Vou fazer barulho aqui na varanda, mano. Pra vocês conseguirem jogar aí. Os caras tão um pouco nervosos. É, aqui de inteira. Ó, vai ter quadrado, ó. Tem casa mata. Onde vira a lixeira? Onde vira a lixeira? Onde vira a lixeira? Avançou, 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 Caio. Tá aí na porta mesmo. Peguei casa mata. Tem a planta, galera. Eu tô na lixeira, rapaziada. Vem meio, vem meio um. Vem meio um. Tô meio, tô meio. Tô meio. Tô meio. Os dois meio, os dois meio. Confira. Peguei meio. Tem outro, irmão. Tem outro. Tá, tá, tá. Peguei. Casa mata, casa mata, casa mata, casa mata. Jesus. Pô, pina, o cara, mano. Ah, mas essa porra aí desse... Desse comercial tá foda. É, galera, não tem como eu tirar, não. A propaganda tá... Vai tocar o bagulho mesmo. Boa, Magran. Paralho. Confia, porra, no que eu tô falando. Vamo pro bagulho. Ó, faz a mesma coisa. Domina o caminhão devagar e a varanda também. Ô, não. Domina o caminhão devagar, não. Vamo ali. Esquece o caminhão. Vem me encher, rapaz. Ó, 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 ó. Não, não, não. Relaxa, relaxa. Vamos trabalhar, vamos trabalhar. Para a mira aí. O Magran ganhou, hein. Tá muito fácil ali. Tá bom. Mas ó, só vai se tiver... Ó, avançou o A. Avançou o A. Meio também, ó. Rico, Rico. Relaxa. Para a mira, rapaziada. Para a mira. Tá bom. Eu vou contigo aí no agrada. Vou tentar pegar um. Propaganda já vai tirar um money, né? Por fora, nega. Relaxa. Tá avançado aqui igual o varanda. O barril tá atacado? Estourei. Estourei o barril. Fire in the hall. Eu vou gastar uma bomba segura. É, tem que botar mesmo. Calígio não faz aquele donate, né, mano. Não faz aquele pix pra lã. Faz cabecinha, faz cabecinha aí. Tá muito lagado. Tá aí, tá aí, irmão. Tá aí. Calma, calma. A gente tem que tentar pescar aqui, mano. O Magrão desesperou. O Magrão desesperou. O Magrão... Faz bomba, filha da puta. O jogo tá aguardado mesmo. Caralho. Para que eu enxergo o meu bom? O viado ia fazer bomba, mano. Precisava disso. Mas tá bom, calma. O dual deles tá no meio. Fire in the hall. Fire in the hall. Ó, calma. Tem meio ralpado. O dual deles já subiu lixeira. Tá lixeira. A galera tá jogando sozinho, mano. Calma aí. Cuponsada pra vocês aí. Ô, Kaique, Kaique. Faz o seguinte. Vai você caminhão lá, irmão. Pelo menos manda cupom pra galera, hein. E cheiro do AT1. Calma. Para a mira, rapaziada. Para a mira. Tenta pescar aqui. Ah, tomei uma bala mesmo. Ai, galera. O pessoal tá reclamando de vocês aí. Que que tá dando aí? É, já entendi na sala. Porra. Eu não tava conseguindo colocar o arroba do teclado, não. Ah, tá dentro do bomba, mano. Valeu, valeu. Ó, rapaziada, ó. Presta atenção. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar. Sabe por que nós tá perdendo? Porque tipo assim, um tá pensando de um jeito, só que o outro tá pensando do outro. E tipo assim, cada um tá fazendo o que tá pensando, tá ligado? Aí morre um, tá morrendo sozinho, mano. Ó, ó. Não falei que o jogo era bom primeiro? Não vai sozinho na varanda, mano. Não espera morrer pra reclamar, tá ligado? O usuário se conectou do teu canal. Pô, arma que ainda isso é um bagulho, cara. Pô, Grandel. Joga de Dual. Tá chegando o time da BD lá, mano. Aí fica cheio de... Joga você de Pin Dead, então, irmão. Não, não. Precisa de Pin Dead não, velho. Porra, de Pin Dead. Ah, então eu vou jogar de SC aqui no ar, então. Pode ir. Mas cê tá jogando bem de alto. Eu não tô me sentindo muito legal, tá ligado? E aí, Nina? De TR eu jogo de algo vizinho. Mas, mano, a gente tá perdendo pra nós mesmo, mano. Mais uma vez, mano. Porque a gente não tá ouvindo. Beleza. Mano, deixa eu puxar as caos, mano. Deixa eu puxar as caos que vai dar certo, mano. Confia. Que diabo de SC eu puxo aqui, mano. A Nusantara... Nossa. Nusantara Vale, né? 2010? É, 2010. Foda-se. Acho que vai essa porra. Foda-se. O Magrão. Puto, o foda é que o Magrão cuida muito bem esse caminhão de... Mano, não tem como o Magrão puxar dual não. Não, não vou puxar dual não, mano. Não precisa jogar dual não, mano. Esquece essa porra. Relaxa aí. Quando eu tiver que puxar dual, eu vou puxar. Caralho, eu tive minha SC à toa. Mano, o jogo dos caras é o seguinte. Eles tão fazendo muita bomba nessa varada. Mano, aí, ó. Obrigado, Mano. Sempre tá vindo ao meio, tá ligado? Relaxa. Tô atrando o jogo, relaxa. Caralho, aquela do Maradona do... No caminhão, mano. Foda-se de jogar. Então, mas o que que aconteceu? Todo mundo ficou meio aéreo, tá ligado? Não sabia muito o que fazer. Não, o bagulho não foi esse não, viado. Eu peguei um, tá ligado? E eu tava lá. O cara sabia que eu tava ali, mas ele não ia me matar, viado. Quando eu atirei nele, o meu FPS foi a 30, viado. Porra é essa, mano? Deu o maior lagzão gráfico, tá ligado? Travou a tela. Eu ia falar um bagulho aqui. O que tem no jogo, mano? Mano, só bora, mano. Só bora. Galerinha tá em choque, hein? Não, o Fox que tá de dual. É o Magrão que tá naquela conta. O Fox vai entrar na conta do Magrão. Certeza. E o maior de sabe. Bora, mano. Eu confio, caralho. Sim, bora. Eu zera um X1, mano. Meu Deus, eu tô... Mas aquele X1 também que eu perdi lá, que eu dei uma pinadinha, puta. Rapaz, eu devia ter clipado aquele cluntzinho que eu ganhei lá no primeiro lado. Então, mano. Quatro roundzinho, tu matou quatro ali, mano. Um THP, tu ganhou o round. Também eu dei uma strip pra um moleque lá embaixo, lá que vai tomar no cu, né, fi? Então, mano. Jogou muito ali, vi. Só bora, só bora. 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 Eles tão vendo que nossos respawns tão tudo pro ar, tá ligado? Joga suave, nem ruxa. Deixa os caras gastar bomba aí, à toa. Gente, eu jogando em filme Adol. Vamos passar nessa aí. Vai te dar uma loucura. Alguém fica mirado varando só pra me empurrar uma bomba. Eu tomo mirado. Mas ele tá lá em cima. Vou esmocar a varanda aí, só pra ver qual é que é a reação. Vou fazer jogo... Vou tentar fazer jogo meio, pô. Só preciso de um cover pra me passar meio aqui. Vai lá, vai lá. Não vejo o ar, velho. Fire in the hole! Não, não veio. Vem no conto, vem no conto. Vem no conto, vem no conto. Vem no conto. Vem no The Last Dance, alguém da antiga? Vem no conto. Vem no conto. Vem no The Last Dance, alguém da antiga? Vem no conto. Vem no conto. Vem no conto. Flazinho tá não, não vai jogar não. Tenho uma bomba pra tirar ele. O Franzinho tá focado no... Peguei aí, peguei aí, peguei lá. Tem mais um B, tem mais um B, tem mais um B. Voltei, voltei. Cai meio. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Flamengo tá, Flamengo tá. Flamengo tá no ar. Flamengo tá no ar. Fire in the hole! Bomba foi encontrada. Viu? Ok, vamos lá. Ele vai dar pick seu caminhão, se liga ai. Avançou meio, mano. Tu não, eu não vi. Pode ter avançado nas costas ai, Hugo. Vai lá, vai lá, bate 2 e 2 aqui. Relaxa, to ligado, to ligado. Não recuo, né? Avanço lá, dual. Calma, calma, é ele, é ele, relaxa. Voltou, voltou. Um DH, um DHP, ele viado. Fire in the hall. Tu vai fazer a boa aposta ai. Tentou entrar agora. Tentou entrar. Entrei já, entrei já. Entrei a já. Não arma, não arma, tem tempo ai. Fire in the hall. Fire in the hall. Tocou de HP, tocou de HP. Ah, morri, morri pra MZN, velho. Vem lixeira, vem lixeira. Vem lixeira, vem lixeira agora. Jota puta. Não, vem lixeira não, peguei um alvo aqui. Ele tava aonde? Caminhão. Bade caminhão lá que eu vou tentar fazer o... Tem muito tempo não, vou bater caminhão. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai rápido, vai rápido, vai rápido. Vai rápido. Pode ir, pode ir, pode ir, para não. não para não e aí na lixeira lixeirar no posto e o tempo e oi 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 aproveita que pernando por a base de caralhos e tá aqui para mim me tô na batida 1, 1, 1, 2, 1, 2, 1 Pega ai. Põe ai. Põe ai. Eu tiro mexer agora. Mexer álbum, mexer álbum. Jaca em quadrado? Fala, não. A foba não. Caralho, os caras estão no mole, cara. Entra aí, entra aí. Tem 2B, tem 2B. Caralho. Calma, relaxa. Falei na caixa! Falei na caixa! A bomba foi plantada. Fio em uma caixa! Fio em uma caixa! Fio em uma caixa! Mano, 5x3, cara, os caras estão viajando. Relaxa, mas relaxa, relaxa. Tentou, deu errado, acabou, pô. Não, não, era pra ter ido, mano. Ah, os caras aqui estão pra ter caixão. Imagina, eu fiquei tentando trazer já, porra. Vem sair, velho. Tem três vezes já, mano. Puta que pariu, que fria fria do caralho. Relaxa, porra. Deixa os caras, mano. Cadê ele? Vamo lá. Já errada. Ele mandou aí, porra. Olha lá no chat, ele mandou aí. Eu vi, eu vi, eu vi agora. Ah, é, velho. Dá gol nessa coisa aí, mano. Bora, 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 porra. Relaxa. MZN ali fez o jogo agora. Trouxe o jogo pra eles de volta sem querer, cagando o QS, velho. O que é que vocês fizeram aí, porra? Foi o quê, pô? Não, não. Nós foi entrar ali na varanda, ele deu duas strifes e duas kills, velho. Não teve nem reação, tá ligado? Mano, dá muito bom. Tá até ruxado nele, porra. Ele tava lá na porta ferro avançado também. O cara tomou dois FB e tá avançado ainda, cara. Então, ele tá indo atrasado, eu joguei minha granada lá. Não, não. É que ele tentou buscar uma kill, tá ligado? Aí o bagulho foi que... Demoraram pra ruxar depois o caminhão. Se nós tem mais um caminhão lá, dava bom, tá ligado? Ruxava no W mesmo. Ia trocar um V3, tá ligado? Mas joga de boa, mano. Joga de boa, fizemos dois rounds. O serviço de casa nós já fizemos, mas bora fechar 3x1. Bora, bora. Eu não vou tá ganhando clutch pra perder essa porra, mano. Não, não vai ganhar, velho. Pode ficar suave, mano. Caboço pros cara agora. É esse round mesmo agora, mano. E olha o clutchzinho, diabo. Então, mano. Já jogou demais, tu é louco, mano. Jogou muito mesmo, viado. Que clutch do carai, mano. Aquele dali foi o clutch da vitória. Mas o cara veio de dual, mano. Tome na testa. Eu tenho um videocliper aqui. O magrão entrou lá, mano. Eu vou depois jogar pra tu ver aí, meu. Puta que pariu. Caralho na parede, mano. Cara, que demora, mano. Esses caras, mano. Olha, vai ter um jogo bom, hein. Jogo do time do Giga. Ele já avisou que eles vão jogar com quatro, mano. O Fox também. E aí, galera. E aí, e aí, e aí. Bora, bora, bora. E aí, cara. Pô. Cheio de problema esse PB aí. Não, PB não. Eu pensei que tu tá com 30 FPS aí, os bagulhos. Você tá aí escutando aí, né? Tô escutando. Eu tô sabendo, irmão. O problema é contigo. Não vai botar com o meu no PB, não. Não, mas aí agora não fui eu, não, pô. Agora foi o Fox, foi eu, não. Ué, a próxima já vou pedir pra startar, mano. Não vai ter essa, não, mano. Esse mapa aí, se o Dual fazer a diferença em FB, mano. Então, viado. Acabou-se, mano. Quem é que tá no time lá, o Jack Zera? O Froxo. Pô, o vagabundo atrapalha pra caralho. Galera, vamos atualizar a tabela aí no... Pronto, espera aí. É cinco minutos. Tabela essa aqui, tabela essa aqui, galera. Ah, já atualizaram, já atualizaram. Bora, que vai deslizar os caras lá, mano. Tô aqui na cal, caralho. Ô, já deslizou os caras lá, meu irmão. Aguarda aí. É, gordola. Pô, caralho. Não vai ficar bem cheio de gordura, não vai ficar esses caras. Ai, cara. É, o que eu vou aguentar em boa nível aí, gente. Aê, normal. Mano, velho. Tô aposentado, cara. Relaxa aí que lá eu tô aposentado. Aê, mano. Bora, bora, pô. Bora. Mano, é esse round, é esse round, velho. É esse round e acabou. Vamo simbora, velho. Bora, 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 bora. Pelo amor de Deus. Joga na cama, joga na cama. Joga na cama novamente aí, família. Vamo buscar o FB em cima de alguém que vai errar aí. Ok, ok, vamos. O cara que vai errar é o cara do aqui, mano. Vou cantar ele, né? Ele vai errar a lixeira agora, quer ver? Tem uma galera banida aí, ó. O caminhão, o caminhão tá o Alpi, hein. Três banidos. O caminhão tá o Alpi e um Pindead. Tira a cara, então. Vou tentar pegar meia. Vou ir pela MF aqui, ó. O time do Flap tá jogando. Eu não c�o. Vai, né? Ele não quer zuvar. No Negativo, né? Queグalote, tá Joe? E que... É o Atlas que vai... Ele tá na, acho que na escada da varanda, o VH. Tenta aí, tenta aí, tenta passar, peraí. Agora vai, agora vai olhando tudo aí. Recuado. Mano, vamos bater uma varanda aqui, eu e mais dois aqui. Ah, tem ninguém errado não, mano. É, eles estão recuados, vai ter C5 aí. Deixa eu dar uma olhada antes. Ah, mas o Granado, avançou, avançou aqui, avançou aqui, avançou. Ah, mano. Eles vêm fazendo muito barulho, diabos. Eles jogaram quieto. Olha essa bomba. Mano, tem 1 minuto e 15 pra você jogar, velho. Porra, vamos subir nesse cara aqui, velho. Vem, 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 vem. Ele tá lá em cima, mano. Não dá tempo não, Niu. Valeu, mano. Eu tô só pegar uma kill pra ti e deu. Só pra postar no face. Dá muito mal, mano. Tô vim avançando aí, né? Embaixo. Lá direito. Ó, queimou. Iiii, bagulho ficou bravo. Ué. Obrigado, já falei pra vocês. Joga no chul. Mano, eles estão jogando recuado, tá? Joga no chul. Mas agora, agora ele avisou. Não, não, eles estão jogando recuado agora. Relaxa, relaxa as bolas aí. Não tô olhando o Varane avançado agora. Granada esquina. Peguei A. O Otário. Uau, do Aldo eu tiro um caminhão, velho. Do Aldo eu tiro um caminhão, mano. Vamos, vamos pisciar, né? Do Aldo e Pindead caminhão. Peguei, peguei café avançado. É o Alpi. É o Alpi, confia. A Rota é T, ele te ganhou. Devoar aqui, né? Batei uma smoke. Peguei o A pegando C5, botando C4. Boa, boa. Boa, velho, boa, velho. Isso aí, irmão. E aí, vou bater aqui nessa porra aqui rapidão, mano. Morreu, morreu, morreu. Vou contigo, vou contigo, Jack. Peguei aí, Casamata. Boa, pegou o Sniper. Tá plantando, só plantando. Plantando, plantando, plantando. Quem tem bomba, vem pro fundo. Calma aí. Fica aqui, ó. Quem tem bomba, fica na bicheira aqui. Tem um bomba, tem um bomba, tem um bomba. Brusa comigo. Beleza. Acosta, acosta, base. Base da base mesmo. Fire na rua. Peguei. Peguei. Boa, BH. Não ouve muito, não ouve muito, BH. De lado. Caralho, bomba. Acertei a bomba lá, pô. Taquei pra cima e caiu lá. Balou de um grandel, pô. Bora ouvir aqui, ó. Bala um cabelo lá pela base. Fica uma puta, né? MZN. Pô, nego, dá muito mole nesse jogo. Fala de que arma, irmão? Tô de AWP, mano. Tá vendo? Tá, então faz isso aqui. Não, não tô vendo. Se eu tô perguntando é porque eu não tô vendo. O que? Rod todo jogando. Tá, então... Não, mas você tinha trocado TR, mano. Faz o seguinte, irmão. Tenta pegar esse e-mail, mano. Crava meio lá, desce lá. Não precisa ser rápido, golepado, não. Desce meio lá e tenta pegar esse e-mail. Vou pegar o respawn 3, então. Ô... Ô, Magrão. Oi. Trabalha você e o Kaique nesse caminhão? Ô, Fox. Vem comigo nesse ar aqui. Demorou, irmão? Já. Qual que é o respawn? Pro A1, né? É. Pega o 2 lá, Kaique. Ô, MZN, ouve esse fone aí, irmão. Porque é o seguinte. Ninguém vai olhar essa varanda, não, tá ligado? Você começa... Ó, presta atenção. Você vê primeiro se não vai avançar a varanda. E depois você crava o meio, tá ligado? Não precisa de pressa. Já é? Fazer como aqui esse caminhão, Magrão? Tá mesmo. Tá chatão, mano. O grande dessa vai também, Camrão? Tá querendo? Mas boa, vamos adiantar. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou ajudar vocês a dominar. Esse era o melhor joguinho, mano. E depois eu vou com o Fox pro A. Claro, só a ver. Eu vou passar, eu vou olhar a passagem, viu, Kaique? Aí você olha a janela. Bora, vai fazer dois, três roundszinho, bora. Para a mira, só parar a mira, que eles vão querer avançar. Vou parar a mira na janela, vou passar a red, fica na janela. Forou. Se não tomar um tapa, varar outra vez. Tem no fundo aqui, já. Foi que? E aí, ô Jesus. Vou tentar procurar o cara aqui. Relaxa, relaxa. Relaxa, relaxa. Ô, MZN, crava meio lá. Fica cravado meio lá, a baranda. Acho que avançou o café, mano. Bom meio. Olha a meia aí. Por enquanto, não. Tá lá ainda, viado. Não precisa trocar com ele, não. Não precisa trocar com ele, não. Vocês ganharam do time 5? Ganharam do time 5? Ganhamos, ganhamos. E por que não me passou, filha da puta? Por que não me passou, irmão? Não, 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 não. Não, não, não. O canal se mudou. Descubra o do caverna, que eu vou subir. Caralho, o moleque não passa o bagulho, mano. Caverna. Muita de cima, você tomou de cima. Não, eu sei, mas tinha que virar a caverna. Ó, o Kaique, tenta pescar esse caminhão aí, irmão. Pare. Mano, deram o A pra nós aí, rapaziada. Peguei casamato. Peguei casamato. Peguei casamato. A FEC até avançou, mano. Ah, fodeu. Será que o SICK consegue pegar a vaga dessa vez, mano? Fala aqui, suave, irmão. Cara, do A e do caminhão no casamato aí, você pode falar. Nossa. 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 Nossa, bomba fudeu. Nossa, bomba. Mas você tá ligado? Se você não pula ali, você não toma dano, né? Mano, você tá dizendo que eu acabei de fazer bombada. Tá com o Bebarana. Tá com o Bebarana. É. Vou dar tudo pra você aqui. Não fui caminhão. Fica aí, que peça não. Fica aqui, caminhão. Os mocaram no meio. Tá com o caminhão avançado, Cipá? Tá, tá. Vai caminhão avançado. Eu preciso de um varanda que tá comigo. Não sei se foi muito, só se foi pequeno. Vai um varanda com ele aí. Um só. Não, vem você. Vem você, Magrão. Eu não confio muito aí, não. Não, não. Não, não. Pega a Dall aqui, vai namorar um. Cadê? Ai, Deus. Cuidado, eu avançado aí, rapaziada. Se eu tomar esse round aí, vai chorar? O caminhão tá mais cantando aonde, mano? Tripla. Vai chorar? Tá marcando triple caverna. Gastaram muita bomba aqui no Xerense. O Smokes. O 1 é bom agora. O jogo é por lá. Muita bomba, porque ele gastou 2 Smokes. Tá falando que gastou muita bomba. Tem Tripla lá. Fire in the Hall. Fire in the Hall. O Sim já passou. O time do Sim que tá aguardando. Tomou cá dentro do meio, tá? Tá. Vou ficar com você. Ó, vira o 3 Smokes, vira o 3 Smokes. Ó, tem um pouquinho, Magrão. Eu gosto de ser caminhão, que eu tô com muito de vida, velho. Tá, tá, você faz as costas. Vem casa, mata. Ó o tempo, galera. Tem que entrar o outro. Tem 2A, entre os 2A, rapaziada. Tem meio embaixo. Passando meio pra lixeira do A. Passou pra lixeira do A1. Bora, Magrão. Tem outro na porta da Casamata embaixo. Bombei lixeira do A. Passa lá o retive pra alguém, pra chamar a bomba. Casamata. Plantando. O quadrado, o quadrado. Tô plantando. Passa lá o meu. Você faz o meu. O cara é o meu. O cara é o meu. Tá bom, é o meu. É o meu. Ah, passou o varanda. Passou o varanda. Baixo na casa mata. Nossa. Voltei, viu, irmão? Nossa. Um quadrado e casa mata. Um quadrado e casa mata e costa. A bomba foi plantada. Eita! Por que quantos caras pegam no meio? Só um. Ah, ainda tem curso sim, mano. Tem vaga aí, mano. Manda mensagem. Meio de raça é um baralho mais vivo. Tô dando AD não, mano. O AD é automático aí, mano. Tô pedindo desde o primeiro jogo que a gente tá jogando, desde o primeiro lado, velho. Eu vou com você, irmão. Porra, mano. Tem um cara decente pra me dar um cover, mano. É sempre o MCN eu caí dormindo, velho. Eu vou com você, relaxa. Começa a crise. Relaxa, relaxa. Calma, calma. Começa a crise. Tô marcando casa mata, irmão. Virei na casa mata pra mim só. Avançar do caminhão. Avançar do MF. Eu vou trabalhar porra. Tá avançado MF? Eu acho que tá, acho que tá. Um divido, um divido, irmão. Um divido a casa mata. Nossa. É, MF avançado, MF avançado. Nossa. Tá, tá, tá. Não tem bomba B. Força B agora. Eles literalmente, não tem mais bomba, velho. Tem muito cara ralfado aí. Tem na lixeira. Ah, MF avançado ainda. Nossa. Eu te falei que tá avançado, pô. Eu sei, pô. Mas eu fui tentar pegar, eu pensei que ele já caiu. Caralho. Vamos de ralante, velho. Iiii. Vai, vai. Iiii. Caralho. Vai entregar. Ainda tá... Mudeu. Ainda tá na hora de voltar, Grindel. Ainda tá com a minha. Ah, em cima do bomba, mano. Aí deu malha. Os caras que jogaram com virote lá, pelo que eu sei, os caras não vão já poder mais jogar, mano. Caralho. Vamos lá, tá. Tiro do Voyage passou. Mano, eu não sei não, esse rei... Mano, se esse rei da aposentada, sei lá quem é esse filha da puta. É o VGR, cara. É o VGR, cara. Impossível. Então tá cheatada essa porra, foda-se. O canal mudou. Sim. Bora, já tem jogo. Já tem jogo. Sala a um. Sem a um. Vem. Bora, bora, bora. Cadê o time? Camilo. Quem tá banido não pode jogar mais, não. Pode, pode jogar. Vai jogar lá na cadeia. Quem tá banido não pode jogar mais, não. Já era, já era. Qual é, Clown? Fala aí. Fala. Suave? Suave? Alô? Amassa lá, rapazé. Bora, bora. Qual que é a senha aí da parada? Pum, cê é um, irmão. Pode ir pá. Pode ir pá. Quem é esse cara, hein? Xí. É o Chris, cara. Xí, doente. Xí, doente. Pum. User in the channel. Time down to mute. Amizane deu mole, hein? Amizane. Caralho, vacila, hein? Amizane deu mole, hein? Amizane. E aí, pudim. Cadê o latido aí? Sound resumed. Ó, diga. E aí, bora, pô. Bora, pô. O cara caiu aí. Pô, já veio. Décimo remake já. É isso. Qual é, Dudu? Dá o cinco aí, Cris. Vai, 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 vai. Alô, alô, tá ouvindo? Não. Ô, vamo fazer o seguinte, nova jogada. CT ou TR primeiro? CT ou faca, vai, vai. CT ou faca. Ô, vamo fazer... Cris in, tá aí? Ah lá, deu CT, deu CT, deu CT. Cris in, tá aí? Tô. Tá. Faz o seguinte, joga de dual no alabiado. Eu jogo de algo mesmo. Perê. Podemos, olha. O PM aí. Olheu aí, rei. Ah, demonstra? Você quer que eu pegue lá? Não, tu que sabe. Tu faz a tua aí, se tu ver que a parada tá em frente. Ai, comercialzinho. Calma, botei a musiquinha. Ó, botei a musiquinha no pano de novo e a calma. E aí, mano? A musiquinha, esse anúncio aí, tá, é foda, hein? Ah, tá louco. Meia cinco anúncios. Tá louco. Ô, cê é louco. Duas vezes quatro anúncios, Quilão. Que isso? Pô, irmão. O anúncio tá bom, mano. Tem que pagar as contas, né, Quilão? Ué, o maluco não faz donate nem nada, irmão. Tá louco? Tô duro, mano. Pô, cadê o donate do Gil? Diga, diga, me perdi o donate. Tá louco, gente. É. Mas tá batendo. Colocando aqui. Colocando assim. O que que... Olhe, seu Deus. Olhe, seu Deus. Olhe, seu Deus. Olhe, seu Deus. Mano, seu Deus. Mas comecei a outra parada. Mandei um oi pro amigo e ele falou, demos é foda. Ai, caralho. Mandei a mesma coisa também. Ou, cria um clã aí, vamos jogar sem emblema. Aí, galera, não sei se vocês viram a mensagem que eu mandei pra vocês. Tem que estar em call aqui no TS. E eu mandei aí que tem um jogador que acho que tá off no RB, mano. Então dá uma olhada aí. E tal de Alain1397. Ah, tá. Esse cara aí tá no time de vocês, galera, ou não? Depois aí responde aí. Peraí, ô... Peraí que lá, não tá vindo? Não, fala. Ele não, afinal, aqui não é o nosso time, não, galera. Ah, então ele deve ter logado sem querer, já é. Não, acho que é o seu, cara. Já é, já é, já é. Peraí, já é de multa, a gente não jogou aqui, galera. Valeu. É, mano, cria outro e bota Bora Bill. É, vai, Fernando, tu é rico. Não, vai ficar nesse aí, vamos jogar, cara. Cria aí o Bora Bill. Vai. Não, cara. Vai dar go aí, o clã, já quer iniciar logo. Vai dar, clã aí. Bora aí, irmão, dá go aí nessa porra aí, caralho. Ah, clã aqui, mano. Vai dar de boa aí também. Mas vai o pau clã da última patente hoje. Bora, porra. Tem emblema ainda, o Demos fica de fora o clã mesmo. Bora, Bill! Bora, filho do mil! Vai, vamo aí, vai, agora já joga essa bagaça aí, zoando aí, saco porra. Ô, Sikizinho! Bora. A hora que vocês forem jogar, me avisa aí que eu quero telar o jogo de vocês, hein, Sik. Também bug trap, desce aí. Que tá aí, que tá aí. Bug trap, ué, que que eu posso fazer? Vou apertar um, vou apertar um. Terceiro remake já, hein, mano. Ah, terceiro, né. Bug trap, eu tomo bug trap, hein. Eu tomo um bug trap, Guilherme. Eu tomo um bug trap, Guilherme. É, Guilherme, porra, ele arrumou bug trap aí. É, Guilherme. É, Guilherme. Então eu vou pedir pro Malik, né, Guilherme. É, Malik, arruma. Eu vou clicar vocês e fazer o outro aqui. Ai, ai. O amigo tá com gold mesmo. Guilherme. Já vou banir vocês do teste aí. Por estar falando merda. Ah. Literalmente. Opa, Eckbert, obrigado. Vou ter lá o SIC. Vou ter lá o SIC, mano. Obrigado pela inscrição aí. Tamo junto. Coisa que o Giga não faz, mano. Tô duro. Tem como fazer donate de nota. O Giga tá cheio da grana. Nós só tá trabalhando com nota. Ih, acho que eu não vou nem ter lá o jogo de vocês. Vou ter lá o jogo dos caras ali. Não, mas tem lá nós. Vai lá, mano. É, vamos fazer o Donate, mano. Ah, ali é um jogo bom. Ali é um jogo bom. Ali é um jogo bom. Ai, SIC, já tem jogo. Vai ser nós. 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 Ai, SIC, já tem jogo, SIC. Vai, cara. Dá gol vocês aí. Mas o Donate tem que ser de 500 fratas, mano. Cara, não, não, não. Dá café pé no quilão, hein. Não, eu tô zoando. Esse quantia tá bom. Vai, Demos. Oxe, tá louco? Calma que eu vou ter lá o maluco ali. É, vai. Já passa a sala. Já passa a sala. Não, vou ter lá vocês, filho. Bora. Bora, SIC. A torcida aqui é vocês. Bora. A torcida aqui é vocês, filho. Bora. Com a sala, SIC, aqui. Já acabei de achar. Acabei de te achar. SIC, sozinho. Pela. Que tal a sua sala? Segunda a sua sala, SIC. Na moral, irmão. Porque eu sou o poder. Porra. Já entra na sala dos caras aí, mano. Eu nem sei qual é a sala dos caras. Fala 3, 133, mano. Bora, mano. Os caras não gostam de mim, pô. Cadê o Spud? Tô logando aqui, mano. Tava fazendo um bagulho aqui. Tava na moral. Caralho! O boleto! Eu tava dando esse SIC, velho. Caramba. Oi. Deixa eu ver. Oi, jogador. Aí, galera. Vocês querem que tele o time do SIC. Não querem que tele o SIC? Não, querem não. Querem não, rapaziada. Querem não. Querem não. Mano, meu Deus. O povo não tem... Ó, sabe que ele fica nervoso aí, mano. Caramba. Ninguém quer não. Ninguém quer não. Sandstorm que ele fala que é o mapa dele ali no meio. Ha, ha, ha. Iiiiiiii. Iiii. 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 Eu sou o outro lado. Pô, cadê? Vai jogar o caralho, irmão. Bora, irmão. Bora, bora, bora. Bora, bora. Ó, segundo remake já. Mais um WO. Caralho. 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 Não, não deixa eu falar não. Já vamos ganhar WO já. O que não me favorece muito mesmo. Eu sabia. Vamos ver aqui, que bloco do meu time é aqui, mano? Pô, tá de sacanagem, né, porra. Bora, Sik, cara, para de zaralhar, Sik. Bota o Spud, bota o Spud, bota o Spud, bota o Spud. Bota o Spud. 43, 33. Começa sem ele, mano, com quatro, filho. Não, eu já fiquei com quatro. Aí, galera, cupom para vocês aí, galera. Caixa GSL 2018. Nunca aqui me dá uma caixinha, né, mano? Manda aqui, manda aqui. Se eu mandar para o Spud, ele vai dar para... Deixa aí aqui. Isso, vai fora, rei. Ele vai mandar para essa daqui. Para, lançar um coraçãozinho com o Spud. Eita! Balançando... Aí a falha. Bora, Spud, bora, televisão aí. Cadê tu, Biel? Eu tô na sala já, rei. Acorda que... Cadê o Hulk aí? Hulk, Hulk, Hulk. O Hulk. Não, mano, vou ligar para o Hulk, velho. Não tá aí não, mano. O Hulk tá dormindo, o Hulk tá dormindo. O Hulk tá vazando o áudio dele tudo, mano. Pô, tá vendo os bordo da mãe, mano. Pera aí, cara. Esse áudio não, mano, que eu tá aí lá. Eu pego vocês aí, mano. Cadê o Hulk, mano? Quem que tá vendo TV aí, mano? É o Hulk, pô. Tá vazando áudio para ele lá. Ih, Hulk, como é que tá a novela? Cadê ele? Cadê ele? Pô, vou telar os caras ali. Ele tá vendo novela, mano. Vai telando os caras aí, rapaz. Vai telar lá, galera. Não, eu vou telar vocês, cara. Liga pro Hulk, liga pro Hulk. Deixa eu ver vocês aí. O Hulk tá dormindo aqui, não. Pera aí. Não, tô falando mal. Você falou? Eu tocou? Parece que eu vou total. Toma um pouco o volume aqui. Chega lá, mano. Não acho só ele que quer ir fazer. Ok, ok. Let's go. Liga aí, mano. Tô ligando. O Hulk, velho. Olha ele lá. Não, ele não. O Hulk tá de sacanagem, pô. Sabe ter campeonato no bagulho, porra. Bora, mano. Bora, mano. Bora, irmão. Late pra mim. Late. Late, cara. Ali, ó. Cadê o late? Três, sala 33, mano. Cadê o late? Cadê o late? Para essa 3, que nem se fez. Filho do cheiro ali. Filho do cheiro ali. Filho do cheiro, mano. Filho do cheiro, mano. A pergunta aqui não quer calar, mano. Filho do chão. Filho do chão, perguntura pro Spudgy quem é Hugo. Amorâmica. É o que? Hugo. Amorâmica. uit, assim. Você quer isso ou não, mano? Cut burn. Focou sem graça, galera. Eu nem sei quem é Hugo, mano. É que o pobre está na frente aí, rebenta a porrada. Uба! é isso aí marco já tá dando papo galera quiser patrocinar aí chama no face é o seguinte assim eu vou fazer bomba bugada por cima eu quero um seguindo na e aí já tá passando por já tá o circo aí e se mutar aí por favor a gente passar um tático aqui eu quero saber mano não não acorda acorda aqui fora da gol da gol da gol bolsonaro é norte bolsonaro dezessete eu quero dois pontos com o que ele vou querer não tô tudo não tá doido espero as bombas vamos esperar ver onde a gente vai fazer bomba daqui tá bom a minha comida mas eu não quero saber o que é muito leite o botão botão do meu mouse mano que é o botão do mouse eu já vou botar o prato na pia aqui pera aí já volto o que o o o o o o oi o o oi o 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 cara querendo adiantar vamos começar galera bora 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 a verdade é que a tática deles foi a nossa o primeiro na terra essa é a tática parou a mira por favor olha 300 meio aqui mano só vai uma amarela não gastou nada nada a tática do pragação bora botar nele bora botar nele relax tá lá no barbado bomba aí 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 bomba é deserto vamo embora bomba de hp bomba aí 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 então ele foi para principal já deram beck be site bomba aí bomba aí bomba principal quem tiver bomba reta faz O que que faz? Tem prozinho, mano. Tem um esposo, parte. Tem prozinho, mano. E se o cara fizer bomba aqui pra ele. Pula, Rock. Tem principal, vai abrir. Foi o viado. É isso, rapaziada. Ei, tropinha. Vou de lado aí, porra. Eu não vi se tem uma bombada, mas eu vou passar rápido B nesse round aqui, mano. Vou passar rápido B, vou passar rápido B. Vou fazer bomba L ali. Tá bom, bomba caiu. Peguei, peguei. Fiz principal. Passei L, passei L. Pode ter principal. Abriu L aí. Passou papel, vai abrir principal aí. Os caras entregam o barulho. Eeeh. Põe L. Não, velho. Um GHP. Caralho. Eeeh. 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 Eeeh! Terminou. Eeeh! Nesse! Criou! Criou! Eita Nossa, tem que respeitar, tem que respeitar Mano, se liga, se liga, se liga, se liga Entra meio, tenta entrar meio Peguei, tanque B, peguei, tanque B Vou fazer uma bomba na mesa Eu quero bomba aérea Rafei muito baile pra fazer aí Rafei bacema Rafei bacema Pode ir, pode ir, fica agora Vamos lá na principal Bomba, bomba, não vai dar cair Cuidado com o país Peguei, peguei, peguei aqui Fire in the hall Só não sei que tá jogando com medo 3D? 3D mano, alguém mira Meu Deus Peguei 3D já Boa, boa Fire in the hall Tô fazendo bomba no bomba Toma a bomba esse aqui Nossa, ele continua indo Não tô mudando A 3D A 3D Bateou Bateou Acho que tá pra apertar essa A L Mamei Deixa dentro do Bob comigo Não vai trocar tiro Vai voltar pra cima Que pau Fala do sic aí galera Fala do sic aí mano Cadê essa tira do perder aí, tropa Fala aí Cardinho Fica inspirando bomba Que merda aí não mano Que a primeira? Não, não, não Espera bomba Tá vindo muita bomba Espera, espera, espera Calma Calma Ó O ton de bomba lá Ó Não, não fica aí Tá vindo uma bomba esse aqui Volta, volta Marca da base Marca até o riff da base aqui Paiva, mira meio Paiva, mira meio Mira meio Mira meio Marca vocês 3,5 Vou começar a fazer bomba Ó, tá bombando Calma, eles vão gastar Vai gastar mais um provavelmente Fica meio aí Fica de mira lá viado Fica de mira Vai ser reta 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 Não gasta nada ainda não mano Calma O do barcima gastou duas bombas já mano Pronto, já gastaram duas bombas meio também Agora vamos sair Olha só, vou bombar tanque B e vai avançar deserto Quarta de final essa galera né mano Vai ser reta Vai ser reta Vai ser reta Tem bomba reta aí pra tu Vai vai Tem bomba L Vai 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 Tem bomba L Errou a bomba Tomei do pixelada principal mano Verde, verde, verde Nossa tomei um tirão mano L Nossa essa bomba velha L, L 2D Mano Que pau Toma do meio Toma do meio Toma do meio Tem um 3D mano Tem um dentro do bomb B também mano Tem L Passa bomba Ah mano Pera aí viado Ó mano Morre aí, cala a boca rapaziada Se liga, se liga, se liga A gente vai dividir esse roche aí com o locker meio dessa vez Pra pegar esses fox que tá fazendo o jogo aí Ele tá toda hora mirando passagem lá e tal Espera um pouco as bombas de novo aí A gente sai da base Pega um kill Fala aí Biel, fala pra caramba Na hora do vamo ver Eu não to ouvindo nem a voz dele Bomba aqui na GV da costa Tá, ela vai bombar muito ainda Agora falou Cacharo 2, bomba e o e-smoke amarela Tá, tá, tá Quando dissipar O e-smoke avisa que a gente começa a jogar aqui Mas eles já entenderam mais ou menos o que tem que fazer Acabou o e-smoke amarela Acabou? Vamos começar a jogar Tem mais uma bomba Eu vou usar pra dominar meio Eu vou dar pra dominar meio Pode ter avançado meio Tem deserto no carro Pisa bola Dominei meio Alfei barra baixo 2-meio 2-meio Troca tiro Peguei o meio Peguei o outro Pisa bomba é Tem lê nesse jogo B Tem lê nesse jogo B Vota, volta, volta tudo Tem barra baixo no meio do lado Vota tudo, volta tudo Vota, volta tudo Bora terminar B Tem um larra ao Faro Tem favela, tem favela também. Eu tenho uma bomba, rapaz. Abri o principal. Fez bomba, fez bomba. Meu papel, ele. 3D, 3D, 3D. Homem, já passa. Meu pai. Também não vi nem de onde. Morri arco meio, arco meio. Mataram. São eles, são eles. O último arco meio. Só fechar. Favela. Porrada. Amassa, Darius. Bomba de lado ali, fi. Frangançado, mano. Rodinho, salvou um pouco ele. Espera, espera, espera as bombas de novo. Espera as bombas de novo. Eles vão começar a fobar, eles vão querer arruxar na gente, mano. Pare de dar facada na parede, cara. Mira meio. Esquizofrênico, porra. Mira meio, mira meio, mira meio. Não fecha não, pai. Fica de mira, viada. Bomba quadrada. É bombar tudo, eles vão gastar bomba pra caralho, velho. Tem smoke... tem... amarelo tá limpo aí pro tubio? Acabou, tá limpo, tá limpo, tá limpo, tá limpo. Tá, 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 vou começar a jogar. Vou bombar deserto. Vou avançar. Pode estar avançado aí. Vem, bomba reta pro meio. Ah, mentira. Dois desertos avançados, mano. Tá avançado? Aham, avançado na placa. Fiquei muito, mano. Esquizofrênico. 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 Pode usar essa mão. Tá pra dominar meio aí. Troca tiro, hein, rapaziada. A barbaixo, cara. Pera aí, pera aí, pera aí. Isso aqui tá foda. Mira principal, mira principal. Foda aí. Abre o L. 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 Escolhe um lugar e vamos juntos. Vamos fazer rápido B nessa? Rápido B, rápido B. Eu já vou chegar bomba no L. Eu já vou chegar fazendo bomba no L. Acho que a gente tá fazendo bomba, mano. Fiquei com cuidado. Fica no mal, fire no home. Fire no home. Vamos lá, L aí, que der. Fire no home. Vamos lá, é, porra. Ele, ele, ele. Vamos pegar um papel. Passego. Matou, matou. Vamos pegar o L aqui. Pode plantar, rapaziada. Um de V. Tomei a 3. Estranco a 2. A esquerda. 2x2. Rock, só tu tem HP, Rock. Mentira, mano. Puta que pariu. Perdei o bombe já, mano. Bombe em cima do bombe, não viu? Mano, o que é isso? Não dá para perder, não. Pô, vocês estão parecendo patrões. Levou duas na bija e entrava e dominava, caralho! Olha, mano, olha só as coisas. A gente tinha dominado bem, mano. Não, já, já. Não, não, mano. Não olha a costa. É entrar todo mundo junto e dominar bomb. É isso que tem que fazer, mano. É isso. Não tem que ficar espalhado e parado no mapa, mano. Vocês tem que entrar tudo. Bora, bora. Reseta. Foi quando? 5x2? Tá, 5x2, vamos. Deixa que eu pego... Não, melhor. O... Você vai jogar para onde depois? É B, né? Então... Vou bem, vou bem. Vou ficar bem. Já pego o 6, me dá o... Deixa eu ver o... Pega o 6, Fude. Channel Switched. Mano, só pedi as bombas que a gente faz, mano. Foda-se. Buminar faz o que for preciso, mano. Para onde quiser. Arteração. Foda-se. O que que tá falando aí, Cardinho? Porra! Já era! São Paulo empatou. Eu te desfazio pela pessoa, cara. Putz. Cê parece que tá vivo, cara. Quanto que aconteceu? Bora pra cima. Bora. Bó Amarelo lá. Ok, ok, up. To lado. Eu quero gastar bomba um pouco, hein. O cara sabe fazer granada aqui, eu tô pressentindo isso. Duas bombas meio. Você sai bomba prozinho também? Prozinha na placa? Eu vou buscar o meio. Eu sei, eu sei. Espera aí, vou sair pra B agora, mano. Calma, 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 calma. Tem B avançado, B. Três bombas, gastaram três bombas. Tem B avançado, mano. Use HE na placa, demora pra cair, viu? Nada, nada, nada. Tomei. Vamos soprazinho aqui, não. Smock esse aí. Peguei B. Bora, bora, bora dominar o meio agora. O dual vai voltar, viado. Sim, 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 calma, vamos jogar. Deixa essa smoke acabar, calma aí. Vou bugar L. Não, não, vai ser o dual lá, pô. Consegue dominar o meio? Tá baixo que tá aí, mano. Vai citar foda. Nada prozinho. Vou dominar o barbaixo. Vou comer barba, vou comer barba, não. Vou dominar o barbaixo, mano. Tem um acima. Passei barbaixo. Vai barba em cima, TT. Ele tá avançado? Tem um favela. Voltou, voltou, voltou. Tem um favela, não é? Peguei A, peguei A. Bora virar, bora ir pro B. Vamos juntar todo mundo e estourar B. Volta todo mundo, volta. Tô mirando na... Relaxa, relaxa. Cuidado aí, o dual vai querer jogar, hein? Relaxa, relaxa. Tá no L aqui, ó. Alguém sabe bombar aqui. Pera, 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 pera. Tô malucou, Borela. Porra. Tem ninguém L, mano. Você viu se tinha alguém verde ou não? Tem, tá pro papel aí, tá pro papel aí, não. Eu tô mirando a porta do B, mano. Viu se tinha verde ou não? Não. Vou bombar uma verde então, ó. Tá lá da verde. Vou entrar, mas tudo de cover. Tem. Toda! Três e três. Três e três. Três e três, três. Três e três. Óó? Macaco, macaco, macaco. Trono, trono, pronto, pronto. Boa, caralho. Tome esse tapa do choque malvadão. Alô? Puxim. Acha? Vamos sair. Fale na caixa. É só uma amarela. Pastor duas bombas meia aqui já. Fale na caixa. Eita pai, vai estar tomando bomba atoa ai mano O poder é mais escudido que tudo Oh bomba, bota pra frente, vai pra frente Vou fazer bomba tank Onde que ele tava ficando? Faz uma bomba pra mim, calma Matheus Fiz uma bomba B, faz uma bomba pra mim, calma Matheus Fiz uma bomba B, faz uma bomba pra mim, calma Matheus Fiz uma bomba pra mim, nada tanque Eu vou puxar pra esse B mano Tô me dando B Faz uma bomba aí, ok? Presidente, Presidente Alfei muito, alfei muito dentro do B H.A.B. contaba Mirando pro portão B Cadê o D الج arco a Peguei bomba Arco a Passei Aí 3D Ta doalla ai mano, abri a boca vei Papel, papel Vamos seek Vamos seek 3D, 3D O Mille é um dos mais bonitos, Ricardinho, tu é feio, Ricardinho. O Mille é mais bonito que tu, Ricardinho. 3D e 3D. Caralho. O 3D que nem tá falando que o cara tá 3D, mano. Mano, eu acho que tá os dois juntos, não sei. Também acho. Tá, tá os dois. Planta logo, filha da puta. Planta e chama eles, cara. Estão na tua direita, viado. A bomba foi plantada. Fudeu. Aqui também. Nossa. Valeu. Esse cara nunca vai bugar mais pizza de um presidente. Eu já vi o Ricardinho pessoalmente, Mila. Mila, ele é muito mais feio que você. Não precisa. Não precisa. Relaxa, relaxa. Eu vou cair da amarela lá. Vou fazer isso, cara. Vou fazer isso, cara. Só mais feio que Ricardinho e o Mila são Moreira, mano. Eu quero começar, né. Cai em meio já. orda a janela. Nossa. Vai? Entra na mira do Cic aí. Podia ter surpreendido eles, choro. o 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